Boa tarde a todos e todas aqui da MiniDebConf. A gente vai começar agora a palestra do Daniel sobre o ambiente de desenvolvimento para desenvolvedores do software do Deb. Espero que vocês gostem. Segue com a palavra, Daniel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Pimentel, assim como o Clitio comentou, certo? Essa palestra basicamente vai focar em compartilhar um pouco do meu ambiente de desenvolvimento, certo? Tanto para fazer empacotamento, quanto para o meu dia a dia. Hoje eu trabalho como desenvolvedor, como engenheiro de software. Então, eu vou compartilhar um pouco de todo o meu ambiente Deb, de como eu organizo, que para mim se torna bastante produtivo. Então, espero que seja, de repente, produtivo ou, de repente, algumas dicas que vocês possam utilizar no ambiente de vocês. Vou me apresentar bem brevemente, certo? Meu nome é Daniel Pimentel, eu tenho mestrado em computação, fiz especialização em engenharia de software, fiz graduação em aula de desenvolvimento de sistemas, comecei basicamente com técnico em computação, que foi onde eu conheci basicamente o Debian. Sou desenvolvedor, trabalho na empresa do Rio e compartilho e colaboro com diversos projetos de software livre, inclusive Debian, empacotando, reportando bugs, entre outros. Nas horas lá, eu sou guitarrista, motociclista e geek. Basicamente, a agenda de hoje, eu vou compartilhar um pouquinho de como eu, basicamente, organizo e mantenho o meu desktop, Debian, qual desktop eu utilizo e o porquê, e, basicamente, as configurações de shell que eu organizo. Então, assim, eu utilizo alguns softwares alternativos dentro do ambiente Debian, que não é o padrão, e também algumas configurações do meu editor. A ideia é ser algo bem simples e focado no desenvolvimento e também seguir a filosofia Keys, né? Que é, basicamente, traduzindo do inglês, manter cada vez mais simples, manter estupidamente simples. Então, essa é, basicamente, a ideia. No próximo slide, que é, basicamente, como eu faço a instalação e a configuração do meu Debian, certo? Assim que eu faço a instalação, por exemplo, o Debian vem para o padrão, o Vintine, né? Eu, basicamente, uso, já adiantando lá na frente, né? Sobre o editor que eu utilizo, que é o Vim. Eu, quando eu faço a instalação do Debian, geralmente, eu faço a instalação no modo Expert Install, que ele, basicamente, desse modo, desse modo, ele tem uma opção que somente é habilitada no Expert Install, que é quando você instala drives, vamos dizer assim, específico para a sua arquitetura. Então, desde a instalação, eu já faço uma customização mínima. Eu não instalo, por exemplo, eu não uso o Gnome, apesar que eu já usei há muito tempo atrás, tem Gnome 2, Gnome 3 depois. Então, por exemplo, eu não instalo os desktops padrões que o Debian sugere, inclusive o Gnome. Então, da instalação do Debian, eu só faço a instalação mínima, certo? Basicamente, os gerenciadores de pacote do Debian, Kernel, né? Kernel Linux e alguns softwares básicos que o Debian disponibiliza na instalação. E já na instalação, eu altero, por exemplo, o Socialist, né? No barra ETC, APT Socialist. E mudo de Stable, né? Que hoje o Debian é o Buster, né? O próximo vai ser o Busai. Eu já altero para o Seed, que é justamente o Unstable. Eu utilizo o Unstable por diversos motivos, né? Um dos motivos é que utilizar softwares mais atuais, vamos dizer assim, e também, para mim, até o Debian Stable, ele se torna totalmente stable. Por quê? Ou seja, até o instável do Debian se torna estável para mim, porque justamente, até hoje nunca quebrou, nunca tive um... já tive alguns problemas, mas foi um bug do AppStream que foi resolvido logo pela comunidade. Então, assim, eu utilizo, até porque para empacotar, se torna... eu fico utilizando o que vai entrar na próxima release, né? Então, acaba até ajudando para reportar bugs. Feito isso, na linha 7 até a linha 10, eu faço a atualização, certo? Para o Seed, no caso do Buster, para o Seed. Já faço toda a atualização do sistema. Instalo o Sudo também, que eu utilizo bastante para poder rodar alguns comandos. Claro, eu não instalo o Sudo, por exemplo, em servidores, né? Apesar que eu não trabalho como DevOps ou como Sysadmin. Eu sou desenvolvedor, então, para mim, o Sudo, sou eu que utilizo, eu sei exatamente os riscos que eu posso ter. E eu, no caso, utilizo com, entre aspas, segurança. Então, a instalação do Debian, como vocês podem ver, é o mínimo possível que eu faço. E eu utilizo a versão instável do Debian, que é o Seed. No próximo slide, eu instalo o Desktop que eu utilizo, certo? Eu não vou falar aqui, por exemplo, de Desktops específicos, se um é melhor que o outro, se é pior. Isso depende muito do foco, né? Se é um usuário final, se é um desenvolvedor, se, enfim, apesar que, por exemplo, os Desktops mais, vamos dizer assim, mais amigáveis, né? Tipo o Gnome, KDE, XFCE, você pode utilizar, um desenvolvedor pode utilizar, certo? Sem problemas. Isso daí não é de mérito para nada e nem indica nada desse tipo. Mas eu, particularmente, utilizo o Alignment por vários motivos, né? Um dos motivos é que ele é um Desktop completo e não só o Windows Manager. Eu já utilizei vários Desktops e gerenciadores de janela, né? O Windows Manager. Por exemplo, logo no comecinho do Debian, eu rodava com Black Box, depois Fluxbox, já usei XFCE, Gnome, já tentei usar KDE, Alson e vários outros Windows Managers que temos aí disponível. Mas, de um tempo para cá, na verdade, há muito tempo eu já utilizei o Alignment e depois acabei voltando para o Gnome e voltei novamente para o Alignment pelo simples motivo, que ele é muito rápido, certo? Consome muito pouco recurso. Da última vez que eu verifiquei a quantidade de memória RAM, ele tinha em torno de 128, 124 MB que ele utiliza para poder subir o Desktop, né? Do Alignment. Então, assim, ele consome muito pouco recurso, é bem ágil, ele é todo feito em C, então, é muito focado em performance e ele não é um Windows Manager, ele é um Desktop completo. Então, ele tem um Filer Manager, um gerenciador de arquivo, ele tem vários recursos que eu utilizo, certo? E ele não tem coisas que eu não utilizo. Por exemplo, o Gnome, apesar de ser um Desktop excelente, ele tem várias coisas que eu não utilizo, como, por exemplo, gerenciador de contas de cloud, né? Eu não uso, por exemplo, eu não tenho uma conta do Google, por exemplo. Eu uso o e-mail próprio. Então, assim, tem muitas coisas que o Gnome já tem ali nativo que meio que eu nunca uso, né? Eu nunca vou utilizar. Então, geralmente, eu tento deixar o mínimo possível. Então, o Alignment, para mim, ele se torna um ambiente mais enxuto possível, mais completo, certo? Dentro do ambiente que eu utilizo. Como terminal, eu gosto bastante do Terminology, que é um subprojeto do projeto Alignment, que, inclusive, tem uma parceria com a Linux Foundation, com a Samsung, nas TVs Samsung, que o pessoal utiliza também as libs do Alignment, e o Tizen também, que é um projeto da Linux Foundation, open source, inclusive, com alguns elementos de hardware fechados, infelizmente, né? O Terminology, ele tem umas vantagens, por exemplo, com relação ao Gnome Terminal, que você consegue, por exemplo, dividir as telas, né? Fazer o split de várias telas. Ele tem vários comandos, vamos dizer assim, de alertas, de recursos, por exemplo, você consegue visualizar uma imagem ou um vídeo dentro do próprio terminal. Então, assim, eu não vou focar em mostrar os recursos do Terminology, mas eu gosto de utilizá-lo bastante, justamente porque ele é bem ágil, bem focado, até porque eu uso o VIN, então, com o VIN e o Terminology, eu consigo ter uma produtividade um pouco maior, vamos dizer assim. E, para gerenciar, no caso, as minhas conexões de internet, né? Wi-Fi, VPN, entre outros, eu utilizo o Comand, certo? UI, que é basicamente um pacote de gerenciador de rede que eu utilizo junto com o Alignment, ele é bem leve, certo? E bem intuitivo, e basicamente tem tudo o que eu preciso, certo? Então, temos, por exemplo, o Network Manager do Gnome, que é ótimo, mas, por exemplo, ele tem uma porrada de dependências, se você usa o Gnome, já é default utilizá-lo, certo? Mas se você não usa, instalar o Network Manager, você acaba instalando um monte de dependências que, de repente, você não vai utilizar. Então, o Comand, para mim, ele se torna bem mais enxuto e tem o que eu preciso, certo? Que é, basicamente, fazer uma conexão com uma rede Wi-Fi até gráfico, certo? Ou linha de comando, se eu precisar. No próximo slide, eu venho compartilhar um pouquinho do meu Shell, certo? Das minhas configurações. Então, como eu tinha falado no comecinho, eu não uso o Bash. O Bash é um ótimo Shell, certo? Tem o ZSH também, que eu utilizei por muito tempo, que é ótimo. E tem o FISH, que é o que eu uso atualmente, certo? O porquê eu não utilizo o Bash. O Bash é ótimo, é padrão, né? No projeto Gnome. A maioria das distribuições Gnolinux vem por padrão com Bash. Mas, por exemplo, o autocomplete que o ZSH e o FISH, o FISH Shell, que é o que eu utilizo, é um, vamos dizer assim, um plus que... que para mim se torna bem mais cômodo. Por exemplo, tem vários atalhos, eu não vou mostrar aqui exatamente, certo? Mas vocês podem procurar lá no site do projeto. Tem um vídeozinho, inclusive, demonstrativo sobre alguns recursos, né? De autocomplete do FISH e até do ZSH, que para mim, para desenvolvimento, certo? Se torna bem mais cômodo. Ele tem um autocomplete à medida que você vai digitando. Então, isso se torna bem produtivo, principalmente quando você está desenvolvendo e mexendo bastante com o Shell, né? Que é o que eu utilizo no meu dia a dia. Então, na primeira linha aí, basicamente, eu instalo o FISH Shell, certo? Que está dentro do projeto Debian, nos repositórios oficiais. Eu gosto bastante de utilizar um projeto, certo? Que é um projeto open source, que é o All My FISH, que são temas e alguns recursos bem interessantes para quem é desenvolvedor. Por quê? Por exemplo, o All My FISH, ele é basicamente um projeto semelhante ao All My SH, certo? Que basicamente traz vários plugins, como, por exemplo, você entra dentro do diretório Git e ele já mostra, por exemplo, qual branch você está, tem alguns recursos específicos que ele já vai estar mostrando. Por exemplo, se você usa Docker, ele consegue mostrar em qual container, algumas informações específicas, né? Por exemplo, se você utilizar Kubernetes e outros softwares semelhantes, ele vai mostrar graficamente dentro do Shell, né? Através de recursos dentro do próprio Shell, que se torna bem intuitível para quem é desenvolvedor, certo? Então, eu basicamente faço a instalação na terceira linha. Eu instalo um tema, eu uso o Lambda, que é um tema que eu acho bem simples, porém bem intuitivo para mim. E da linha 8, se puder descer a barrinha de rolagem aí, criou, por favor. Pronto. Da linha 8 até a última linha, certo? Eu não vou falar de todas as configurações, certo? Mas essas são as minhas configurações, que inclusive está no meu site. Geralmente, no meu site, eu tenho um blog em que eu compartilho as minhas configurações, até para eu não esquecer, né? E eu saber exatamente onde é que está. Então, são configurações do FISH que eu utilizo, né? Para cores, para algumas variáveis de ambiente que eu utilizo, por exemplo, para usar o A-Land no Alignment. Inclusive, por exemplo, eu não utilizo nenhum Login Manager, certo? Eu utilizo o próprio Shell. Quando eu ligo o computador, ele já vai para o meu Shell. Quando eu faço o login, essa linha 39 ao 43, ele vai verificar essas duas variáveis de ambiente, certo? Se eu estou dentro do terminal, né? No TTY1, que é basicamente quando você aperta Ctrl Alt F1, por exemplo. e se tem algum display ativo. Se não tiver, ele vai subir a minha interface gráfica, que é o Alignment, certo? Já utilizando o A-Land. Se eu, por exemplo, tiver no Ctrl Alt F2, que no caso é o TTY2, né? O segundo console virtual em modo texto. e eu fizer o Login, essa linha vai garantir para mim que ele não vai tentar subir, por exemplo, a minha interface gráfica, certo? Ou se eu abrir o Terminology dentro do Alignment também. Então, isso daí, para mim, eu não uso Login Manager porque eu acho meio que desnecessário, certo? Nesse meu contexto. Não que Login Manager seja desnecessário, certo? Para vários pontos e para várias pessoas é interessante, mas para mim é só um software a mais que eu não utilizo, né? Que eu já tenho um Shell, eu já tenho um... Eu não preciso ter um Login Manager dentro do meu ambiente em si. Da linha 45 a 46, eu só uso dois eles, certo? Então, assim, sempre que possível, utilize eles, certo? Porque ele torna, vamos dizer assim, um pouco mais produtivo e você encurtar alguns comandos que de repente você utiliza. Então, basicamente, eu uso o padrão, né? Do Python para o Python 3, né? O Debian ainda está com o Python 2 como padrão. E o Elies do Vim, para eu não ter que digitar Vim, eu digito só V. Basicamente, dois Elies que eu utilizo, certo? Feito isso, na linha 49, eu edito o arquivo ETC, PES, WD, inclusive está faltando o C aí, me desculpem. E na linha 51, eu mudo o meu Shell padrão, certo? Então, lá no final da linha 51, tem o SRBinFish, certo? No caso, o padrão, ali tem BinBash, e eu altero já, no próximo Login, o meu Shell padrão, certo? Claro que quem utiliza a Linux há muito tempo, né? No Linux, sabe que, por exemplo, hoje, há muito tempo, né? Mas, teve um tempo que a senha criptografada ficava dentro desse arquivo, né? PES, WD, hoje está na Shadow, então, assim, tornou um pouquinho mais seguro, certo? Então, essa é a minha configuração do Shell, então, eu utilizo um Shell alternativo, e, uso alguns recursos, certo? Como ele, as algumas variáveis de ambiente, para poder definir melhor o meu ambiente, certo? E não utilizo alguns softwares que, para mim, não faz tanta diferença como o Login Manager. No próximo slide, tem a configuração do meu editor, certo? Que é o VIN. Eu utilizei por muito tempo o Emacs, comecei com o VI, na verdade, né? Depois fui para o Emacs, passei muitos anos utilizando o Emacs, é um ótimo editor também, porém, como eu tinha falado, eu tento focar bastante na questão de simplicidade, e o Emacs, ele tem basicamente tudo ali, inclusive, tem até um Windows Manager, certo? O IEX, Emacs, se não me engano, WM, que é um Windows Manager baseado no Emacs, eu até tentei utilizar por alguns dias, mas depois descartei a ideia, e o VIN, para mim, se tornou, assim, um pouco mais, mais enxuto, certo? Porque o VIN, ele é um editor de código simples e intuitivo, que você pode expandir à medida que você quiser, certo? Você vai instalando plugins, tem diversos gerenciadores de plugins, né? Do VIN. Então, o Debian já vem com o VIN, mais o VIN TINE, ou TINE, então, eu geralmente não utilizo, então, eu instalo o VIN mesmo, porque tem vários recursos, né? Que o VIN TINE não tem. Na segunda linha, eu instalo, basicamente, o Plug, que é um gerenciador de plugins do VIN, que é o Open Source também, certo? E na linha 3, no caso, a linha 2 e a linha 3 é uma linha só, certo? Tem uma quebra de linha ali no final da linha 2, que completa o comando, certo? Então, ele vai instalar o plugin e a partir daí, eu faço a minha configuração do VIN na linha 6, certo? Então, dou um VIN, editando aí o meu barra home, barra nome do meu usuário, barra ponto VINRC, e defino, basicamente, os plugins que eu vou utilizar da linha 8 à linha 3. Então, basicamente, eu utilizo um tema, né? Dark, One Dark, utilizo esse na linha 10, o Light Line, que é basicamente um recurso que me mostra a branch que eu estou, qual o arquivo, porcentagem, enfim. E, por fim, instalo também, por exemplo, alguns recursos do VIN para o VIEW, que é um... um framework, né? Web, que eu desenvolvo, basicamente, com ele, com Angular, com React, e com o IMET e outros plugins também, certo? Eu só coloquei aqui como exemplo alguns plugins, tem outros plugins que eu utilizo também nas minhas configurações, e da linha 15 em diante, eu... eu defindo, basicamente, algumas configurações que... que é, basicamente, algumas definições, por exemplo, o meu encode, que ele converta tab para espaço, por exemplo, quem programa com Python, né? Confundir espaço com tab é uma dor de cabeça, certo? Então, geralmente, eu converto tudo para espaço. Defino também algumas highlights de busca para quando eu pesquisar por uma busca dentro do VIEW, ele verificar todas as... as possíveis, né? string que bate com aquela busca, e algumas configurações básicas que eu utilizo, por exemplo, muitos editores, né? Definem, por exemplo, 80 caracteres, eu defino 119, certo? Até porque a maioria dos monitores hoje em dia usa full screen, widescreen, entre outros. Então, eu já coloquei 119 que é, basicamente, o que comporta o meu terminal, ele comporta, no caso, 120 caracteres, então, 119 fica dentro do meu limite, do meu terminal. se eu quiser explitar, por exemplo, a minha tela em quatro, em quatro subtelas, né? Dentro do próprio, da própria aba do meu terminology, por exemplo. Então, essas são algumas configurações básicas que eu utilizo no VIEW, e à medida que eu precisar, eu vou instalando alguns plugins para desenvolvimento, certo? Então, no próximo slide, alguns softwares que eu utilizo dentro do meu ambiente de desenvolvimento, certo? Há muito tempo atrás, sei lá, quando você estava desenvolvendo e precisava rodar, sei lá, um NGNX, um Apache, um, sei lá, um Postgres, você instalava na máquina hospedeira, né? No seu computador normal e ficava um DIMO rodando lá. Eu era bem chato com isso, porque eu instalava, aí eu sempre deixava desativado, certo? Não dava, sempre ele ficava parado, dava um stop, um disable, e depois, quando eu precisava utilizar, eu inicializava, só que isso é meio que bagunçava o sistema, porque eu tinha uma porrada de dependência de softwares que eu não utilizo, né? Que eu só ia utilizar para um projeto, muitas vezes, ou para um ou outro projeto, e não é toda hora que eu vou utilizar, sei lá, o Postgres, nesse caso. Então, hoje em dia, depois de, na verdade, há muito, alguns anos atrás, foi criado a ideia de container, inicialmente com Linux container, depois surgiu Docker e outras alternativas, como Vangret, entre outros. Hoje em dia, eu utilizo, basicamente, só Docker, certo? Então, no meu sistema principal, eu tenho só o básico que eu preciso, certo? As dependências da minha interface gráfica, as dependências, por exemplo, do Docker, no caso aí, do Firefox, do Git, dependências de alguns softwares que eu preciso, por exemplo, para fazer, sei lá, fazer uma edição de um, sei lá, um software para escritório, no LibreOffice. Então, instalo, possivelmente, com as possíveis dependências e só, certo? Eu não preciso estar instalando Apache, NGNX, vários bancos de dados, entre outros. Então, basicamente, no meu sistema, eu só instalo o Git, que hoje em dia, para quem é desenvolvedor, com certeza, não só desenvolvedor, trabalha com Git, Docker, ou seja, todos os projetos que eu tento me envolver, eu uso Docker, inclusive, para empacotar para o Debian, eu uso Docker também, certo? Em sistemas maiores que eu, atualmente, no projeto que eu estou, eu uso vários containers, aí eu uso Docker Composer para fazer isso e outros recursos. E, basicamente, Firefox e o Chromium também, certo? Mas o Chromium eu só utilizo para algumas coisas específicas, mas o Firefox, para mim, ele consegue comportar tudo aquilo que eu utilizo, certo? Então, assim, todos os projetos que eu preciso usar ou, enfim, trabalhar, um novo projeto, um free lá, ou até para compartilhar ou contribuir, né, com projetos open source para o Debian ou outras comunidades, eu utilizo tudo no Docker, certo? Eu crio, basicamente, um Dockerfile ou um Dockercompose também e defino todo o meu ambiente. Quando eu quero trabalhar com aquilo, eu simplesmente ativo o sistema, certo? Subo o container, trabalho, depois derrubo todos os containers e fica, basicamente, eu limpo, né, eu torno o meu sistema principal com o mínimo de softwares desnecessário possível. Então, para mim, isso se torna assim, até na hora de atualizar, né, quando eu vou dar um APT update e full upgrade ou upgrade mesmo, ele só vai instalar e atualizar os softwares que eu tenho no hospedeiro, né, softwares desnecessários que eu uso uma vez na vida, ele não vai estar ali disponível para ser atualizado. Daniel, você tem nove minutos. Pronto, eu vou correr. Próximo slide, por favor. Pronto, eu já estou quase finalizando, certo? Então, algumas dicas que eu poderia utilizar nessa palestra é rodar esse primeiro comando, certo? Hoje o Debian usa o SystemD, que eu particularmente gosto. Então, tem o SystemD Analyze Blame, certo? Que ele mostra, mostra basicamente, né, os culpados com relação a recursos, né, quem está consumindo mais recursos, inclusive, a velocidade de, no boot, qual softwares está consumindo o maior recurso ali. Então, assim, esse primeiro comando é bem interessante para você saber quais Demons estão ativos, certo? E quanto tempo ele está sendo inicializado. Após isso, eu geralmente, por exemplo, Docker, por padrão eu faço o SystemCTL, o SystemControl, Disable Docker e outros Demons que porventura eu venho a instalar. Então, assim, essa linha 2, eu acho bem interessante e eu sempre faço isso. Desativo tudo, certo? E quando realmente eu vou utilizar, vou trabalhar num projeto que usa Docker, aí eu uso basicamente o SystemCTL, Start Docker e aí subo meus containers e começo a trabalhar. e da linha 3, basicamente, eu removo tudo aquilo que eu não utilizo. Por exemplo, eu dou um APT Purge Nano, Vintyne e outros softwares que porventura o Debian vem a instalar que eu não uso. Por exemplo, eu só uso o Vim, então, eu não tenho necessidade de eu ter um outro editor. Talvez, para servidor, é interessante deixar o Nano, por exemplo, porque às vezes você precisa, sei lá, deve dar um problema no Vim e você tem um outro editor secundário para poder recuperar ou fazer algum tipo de edição. No próximo slide, tem um screenshot, não sei se vai dar para enxergar direitinho, certo? Utilizando o Fetch One, que ele mostra basicamente o Terminology, certo? Com algumas configurações do meu Desktop e o meu Wallpaper, certo? Que é basicamente o símbolo do Debian invertido, com alguns códigos aí. Esse é basicamente o meu Desktop bem limpo, eu tento deixar o mínimo possível, sem ícone, sem nada, certo? Tem uma barrinha aí final que ela fica Hide, que tem como se fosse um Dockerzinho que eu utilizo, que é a interface alignment. No próximo slide, para finalizar, a documentação que eu utilizei, que é do Debian, certo? Então, se clicar aí, ele vai para a documentação do Debian, que basicamente tem tudo isso que eu tenho falado, só que em várias partes diferentes. E por fim, se vocês quiserem pegar algumas dessas referências ou até o próprio slide, eu sempre, todas as palestras que eu profiro, que eu dou, fica disponível lá no GitLab, eu tenho um repositório chamado Talk, lá que eu jogo todas as palestras que eu já dei na minha vida, e vários projetos também que eu contribuo, tanto no GitLab quanto no GitHub, e nesse meu site, d4n1.org, que como eu falei, é um blog para mim, então, assim, tem muitas dicas ou configurações que eu utilizo, então eu jogo lá para, de repente, se eu esquecer, eu sei exatamente onde está, e tem meus contatos, certo? Entre outros. Então, se vocês quiserem, de repente, mandar alguma pergunta por e-mail, coisa do tipo, tem lá minhas configurações, chaves do Debian, entre outros. E é isso, pessoal, me desculpem aí, certo? Pelos problemas técnicos, queria agradecer aí o pessoal da organização do Debian Brasil, aos patrocinadores, né, também, que apoiaram, né, a MiniDebian Conf, inclusive, seria aqui em Maceió, mas, infelizmente, teve vários problemas com a pandemia, então, assim, peço desculpa aí pelos imprevistos e pelos problemas de conexões, enfim, de softwares, entre outros, e é isso, pessoal. Beleza, Daniel, acho que no fim das contas deu tudo certo, eu estou vendo aqui no Etherpad, se tem alguma, alguma pergunta, até o momento não apareceu nenhuma pergunta aqui, e, inclusive, então, eu vou aproveitar aqui para falar que, depois que acabar a MiniDebian Conf, as atividades oficiais da MiniDebian Conf, a gente vai ter um, um boteco, um papo informal, né, que vai acontecer numa sala do JITSE, da instância padrão do JITSE, então, o endereço é mit.jit.si barra MiniDebian Conf, onde a gente vai ter esse papo informal sobre o Debian, as experiências no Debian, e etc. Estou vendo aqui, não tem nenhuma pergunta aqui, ninguém fez nenhuma pergunta para você, Daniel, dessa vez, se você quiser ainda deixar alguma dica, você ainda tem aí alguns três minutinhos para poder deixar essa dica. Beleza, basicamente como dica, certo, eu compartilhei, como eu tinha falado, o meu ambiente, como funciona para mim, não quer dizer que isso é uma regra ou funcione para vocês, mas a minha dica é simplesmente testar, certo, eu testei durante, sei lá, meus próximos quase 20 anos, que eu uso o Debian, que eu desenvolvo, que eu, enfim, trabalho com software livre, eu testei e usei diversos sabores, diversas configurações de ambientes, e para chegar nesse ambiente que eu cheguei, certo, que é o mais simples possível, mais intuitivo, foi basicamente pesquisa, teste, vendo, de repente, ambiente de outras pessoas, então, assim, pegando uma dica de um, a dica de outro, e moldando para o ambiente que para mim se torna mais, vamos dizer assim, mais interessante, interessante, então, eu acho que, como dica, é essa, certo, teste diversos ambientes, busque o que vocês procuram, como fica mais confortável para vocês, e, não tenham medo de errar, porque, muitas vezes, a gente faz várias configurações, erra bastante, desfaz, instala, desinstala, enfim, é isso, certo, e, principalmente, o que vocês fizerem, colabore, certo, compartilhe, porque eu acho que essa é a essência do software livre, do código aberto em si, é você compartilhar as suas, as suas experiências, contribuir, de repente, com outros projetos, então, eu acho que essa é o, a cereja do bolo, do movimento de código aberto e ou software livre. Muito bem, Daniel, então, só para lembrar o pessoal, quem quiser mais informações, detalhes, inclusive os slides dessa palestra, o Daniel ofereceu o endereço, que é o d4ni1.org, correto, Daniel? Isso. Então, está certo, eu gostaria de agradecer a participação do Daniel, com a sua colaboração aqui para a Minideb Conf, agradecer a presença, a audiência de todos e de todas, e dizer que daqui a pouco a gente volta com mais uma atividade. Até logo. e de todos e de todas, e depois a gente volta